E aí galerinha da ressaca, tudo bem com você? Rapaz, tu na ressaca brava, véi Uh, ressaca do inferno Cachaça é uma bosta, véi Na hora que cê tá bebendo, tá bom Na hora que cê tá ali, ó Cheio na cara, misturando a porra toda Cerveja, pinga, vim o caralho todo, é bom Mas no outro dia tá assim, ó que não tô Cachaça tá de escrava, véi Cês também ficam com ressaca nessa segunda-feira Por que eu acordei ruim ainda, não sei nem Que hora que é, que hora que é mesmo Porra, cedo ainda, véi Porque o ser humano é burro demais, né O ser humano sabe que ele vai ficar ruim no outro dia Cês sabe que ele vai ficar fodido no outro dia Mas porra, véi, pra que que bebeu Pachaça, saudade de escrava, véi Porque repare Se fosse veneno, a pessoa fala assim Você vai morrer amanhã Não, toma esse veneno não Que cê vai morrer amanhã Ninguém vai tomar, né Não como é senão que vai lhe fazer mal Ninguém come, né Não como é senão que tá estragado Agora a cachaça tu bebe A peste da cachaça A cachaça tu bebe Sabendo que no outro dia você vai estar fodido assim Cozido Todo lenhado Mas tu não tá nem aí Tu bebe Foda-se A noite toda de boa Rapaz, a cachaça Agora eu vou falar um pouco Que todo bebo fala, véi Vou parar de beber, véi Não dá mais não Não Eu morro a cachaça Fica tudo aí, meu filho Vou parar de beber Tu é doido, meu irmão Cachaça da peste Rapaz, tu é doido, meu irmão É, eu tenho que tomar alguma coisinha ali Pra dar uma melhorada Uma água, um café Rapaz, eu falo pra você Acho que eu tomo um café Pra melhorar um pouquinho Bom, melhor tomar é outra, né Por isso que tomar outra Que não deixa de ressaca Mas do jeito que eu tô aqui Se eu tomar outra, meu irmão Eu boto o que eu não comi pra fora Porque Beber sem comer também É esparro, é barril Vou tomar um café ali Pera aí Eu vou tomar uma gola de café Pra melhorar um pouquinho Porque senão Acabar minha segunda-feira de ressaca Tu é doido, meu irmão Bebo mais não, doido Que nada Interromper a nossa programação Para a pausa pro café Já já eu volto Pera aí um pouquinho Desgrama, véi Desgrama Tomar café porque Você já viu aquela música Eu vou beber Pra esquecer meus problemas Bebe, negão Beba, sacana Pra esquecer seus problemas Tá fudido Seus problemas Tudo atrás de tu Beba Pra esquecer pobre Medir Dívida então Vai Vai nessa aqui Vai, besta Desgrava Queime a língua Queime a língua Seis anos Já foi tudo na língua Eita Porra, véi Meu irmão O dia hoje vai ser Barril pra mim O dia não vai ser Bom não Porra Cachaça da peste Falar um copo Pra você Funifesta Não misture a porra toda Não, véi Não misture não Porque Você se fode Porra Bebe meu porcão aqui Vai queimar a língua Do cão Café Que tu vai queimar Minha língua De novo Vai não, viu Rapaz O pior não é nada O pior da cachaça Não é nada É que vou falar Pra você Viu Uma coisa Quem inventou cachaça Não tem coração não Bicho Não tem não Eu acho que tem sim Tem coração Quem não tem coração É nós que bebemos Porque Nós que somos bosta Bebemos essa porra Pra tá assim Outro dia ruim Ai meu Deus Pra que eu fui beber Ai cara Não bebo mais Não bebo mais Quem me chamar pra beber agora Eu vou mandar tomar naquele lugar Quem me chamar pra beber Eu vou mandar tomar naquele lugar Um bom beber Eu digo Chame tua mãe Meu irmão Chame tua mãe Que eu não vou beber não Que tu é doido Meu irmão Agora tô aqui Lando com minha ressaca Cadê Quem que vem aqui Me dá um sonrisal Me dá um É procré Um caralho a quatro Não Eu vou ali Ver se eu tomo alguma porra Algum nojés Escolha pra dor de cabeça Galera O vídeo de hoje é esse aí Se você gostou Você também vai ser de ressaca hoje Curta De aquele like Se inscreva Se você não é inscrito E que Deus te abençoe Até o próximo vídeo E não beba mais não Que é o desgrama Valeu Valeu E que Deus te abençoe